A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Fortaleza está realizando cadastro de estudantes para compor o Banco de Talentos de Estágio. Podem se inscrever estudantes maiores de 16 anos, matriculados em cursos de nível médio, técnico e superior, que sejam reconhecidos pelo MEC. Essa inscrição pode ser feita pelo site do CEE por prazo indeterminado. Após a inscrição, os candidatos poderão ser convocados para entrevistas à medida que as vagas de estágio forem surgindo nos diversos órgãos da Prefeitura de Fortaleza. 20% dessas vagas serão destinadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. Segundo a Prefeitura, as vagas serão remuneração de R$ 450 para estágio de nível médio, de R$ 550 para estágio de nível técnico e de R$ 750 para estágio de nível superior, além do auxílio-transporte. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste na Editoria Papo Carreira.